Você aí que está assistindo esse vídeo agora, presta atenção no que eu vou falar. Estão abertas as inscrições para o super treinamento Aposta de Valor, sexta turma do Danilo Pereira, tá legal? É isso mesmo, aproveita, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar à página de vendas, assista o vídeo, dê uma olhada nos vários bônus que você pode ganhar adquirindo esse treinamento nessa turma. As vendas ficam abertas apenas por 5 dias ou enquanto durarem as vagas. Se você esperou por vários meses e você sabe que eu lanço apenas de 2 a 3 vezes no ano, esse produto não perde tempo, vai lá, confere, entenda como que é esse treinamento, assista o vídeo de vendas, tire suas dúvidas, se precisar, me chame no e-mail suportedanilopereira.gmail.com e não perca tempo, faça agora a sua virada de chave, você só tem até sexta-feira dessa semana para adquirir esse produto, depois disso as vagas encerram e aí somente numa próxima oportunidade, lá para o meio do ano ou no final do ano. Estamos juntos, acredite em você, sem pegadinha, um treinamento sério focado no profissionalismo. Estamos juntos, um abraço, eu te vejo do lado de cá.